Dada partida para o Rio de Janeiro, Jockey Club versão 2013. Os competidores vão buscando a primeira colocação da cara branca, vai tomando a ponta aqui por dentro, Beyond Tankful, libera a cabeça levantada da cara pelo Superflex, na ponta Beyond Tankful, Superflex correndo em segundo, Intel, aparece mais aberto aqui por dentro, Michelle Wich tomando a terceira colocação, Intel, lá por fora vai forçando, tomou a terceira colocação, vai passando para o quarto, Cavalo Sky Hunter, Michelle Wich se atrasou para o quinto, Morantio, Tortilhão, Corne 6, Juárez, Denha correndo em sétimo, Lyon, Denver, correndo em oitavo, Chicar, por lá por fora do Agacan, correndo em décimo, depois em décimo, depois vai Bravodino, Loki, Garmas, Miliano, Bruno, na sequência, Rayacan, Max Dynamite, First Cornerstone, Will the Weep, Glacial Weeds, Dan Starrone, Deloar, e na ponta acelerada com dois quartos de vantagem, o da cara branca, o preto castanho, o da cara branca, o Cavalo Bayon, Tankful, tem dois e três quartos de vantagem, pela Superflex, em segundo, entrada pela Grande Coro, na ponta beyond, Tankful, mantém dois quartos de vantagem, pela Superflex, correndo em segundo, a dois e três, Intel, em terceiro, Sky Hunt, em quarto, Michelle Wich, em quinto, Morantio, em sexto, Ares, Denha, em sétimo, Lyon, Denver, correndo em oitavo, Chicar, porco, correndo no, Bravodino, em décimo, Loki, Garmas, décimo, primeiro, Milano, Bruno, décimo, segundo, Rayacan, décimo, terceiro, First Cornerstone, décimo, quarto, Max Dynamite, décimo, Clasio, Ares, décimo, sexto, Will the Weep, décimo, sétimo, da Sardone, décimo, oitavo, e penúltimo, décimo, corredo, décimo, nono, Daluar, vamos aproximando da curva, chegar na ponta, o Cavalinho, Bayonne, Tankful, contorno da curva, chegar e entrar pela Revenal, na ponta beyond, Tankful, mantém dois quartos de vantagem, para Superflex, em segundo, Sky Hunt, em terceiro, Intel, passou para terceiro, Sky Hunt, desatrasou para quarto, em quinto, Michelle Wich, Morantio, tordilho, vai correndo em sexto, e na ponta beyond, Tankful, tem cabeça, descuço de vantagem, avança Superflex, avança Intel, Intel vai tomando a segunda colocação e vem junto com ele, Morantio, Morantio avança para fora e avançando Sky Hunter, e Sky Hunt vai tentando a primeira colocação, na ponta Intel, tem dois corpos, Sky Hunt, em segundo, Morantio, em terceiro, Michelle Wich, em quarto, Chikarpur, correndo em quinto, na ponta Intel, Intel, a ponteira, mantém dois e três, Morantio avança sobre Sky Hunt, vai tentando a segunda, na ponta Intel, firme, cruza uma faixa, não, Intel, em primeiro, segunda colocação, ainda para o cavalo, Morantio, tordilho, Sky Hunt, Michelle Wich, aí nos nomos, o Intel, vencendo aí, com aí autoridade, o Intel, em segundo, foi Morantio, aqui para fora, em terceiro, Sky Hunter, em quarto, vai passar o Michelle Wich, na quinta colocação, Chikarpur, do HK, em sexto, Will, The Whipper, atropelando, para ser o sexto colocado, depois, o cavalo bravo, Gene, Bax Dynamics, Dalwar, Loki Kerman, passou a super...